E aí pessoal, eu sou o Alessandro e desse canal até 10 minutos mais uma vez com uma história de quadrinhos sensacional. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é Super Crocs ou Assalto. Mais uma do Mark Miller. Mark Miller, gente, isso aqui é muito bom. E o desenho também está de mala a arte, porque é do Lenny Yu. Vou dar uma palhinha para vocês, embora eu não goste muito. Vou mostrar o interior, porque acaba saindo um spoiler, né? Mas veja só que a arte realmente... Olha só o semblante desse senhor aqui. Cara, é sensacional. A arte é joia demais. Olha aqui isso aqui. Então, parando por aqui para não dar spoiler. Capa, sobre capa, etc. Então o que acontece? Acabamento muito bom da Panini. Capa dura. Material de ótima qualidade. Mais uma palhinha para vocês verem. Gente, é sensacional. Qual é a história aqui? Um mundo cheio de super-heróis. Um mundo cheio de super-vilões. Um país cheio de super-vilões e super-heróis. Estados Unidos. E aí você é um super-vilão, está cansado de tomar porrada de super-herói. Porque todas as vezes que você vai fazer um assalto, tem centenas de super-heróis na cidade para te pegar e te prender. Você na prisão tem uma ideia conversando com seus amigos prisioneiros lá. Outros super-prisioneiros, né? Porra, se aqui está cheio de super-herói, vão para um país onde não tem. Eles resolvem formar uma gangue e ir para a Espanha. Porque na Espanha, aqui nesse mundo, não tem tanto super-herói como nos Estados Unidos. Então eles vão lá fazer um assalto, certo? E fazer um dinheiro na Espanha, porque sabe que lá não vai ter super-herói para ajudar para prendê-los. E é sensacional. Lembra de Onze Homens no Segredo? Treze Homens no Segredo? Aquela coisa de assalto a cassino, tal. Aquele filme maneiríssimo com Brad Pitt, etc. É isso, cara. É aquele filme, só que com super-vilões. É sensacional. Isso aqui faz parte do Milaúde. Que é aquele universo compartilhado que o Mark Miller criou. E, cara, está demais. Vale a pena, cara, sentado. Essa edição você consegue comprar fácil, por enquanto, na internet. É muito boa. Em qualquer banca, livraria, é muito boa. Na nossa nota aqui, de 0 a 5, ela vale 4.8, cara. Para você ter noção. Porque a história é ótima, os quadrinhos são sensacionais, a arte está ótima mesmo. Essa é a dica de hoje para vocês. Quadrinho do Mark Miller e Lenny Will, Super Crocs ou Assalto. Vale. Compre que vocês não vão se arrepender. É sensacional. Na editora Panini. Encapadora. Então, é essa a dica de hoje. Meu nome é Alessandro. Esse é o canal até 3 minutos. Se você gostou, dê o seu joinha. Se inscreva no canal. Aperte o sino para ser notificado de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Um abraço.